E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todas as namoradas e ficantes do Arthur Aguiar, participante do BBB22. É isso aí galera, deixem aqui nos comentários o que você está achando da participação dele no BBB22. Não esquece de deixar meu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e bora conferir! E aí 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 E aí